A Chica Doida é um prato tipicamente goiano que nasceu há 50 anos na cidade de Quirinópolis. O prato surgiu por causa de um imprevisto. Sobras de empada e pamonha deram lugar à famosa Chica Doida. Para fazer uma receita, separe aí os ingredientes. Duas colheres de banha de porco ou pode usar o óleo de sua preferência. Duas cebolas e cinco dentes de alho picadinhos. Meio quilo de massa de milho verde. 200 ml de leite de coco. 300 gramas de linguiça de porco temperada. 200 gramas de queijo branco cortado assim. Palmitos em rodela. Cebolinha a gosto. Então vamos ao modo de preparo. Hoje a gente vai fazer a Chica Doida com um ingrediente especial como acompanhamento. Eu não sei se combina, mas a chefe Mariano Rodrigues me garantiu que sim. E já vamos começar logo passando uma dica, porque é a tilápia. Está aqui, 500 gramas de tilápia, meio quilo. E nessa tilápia, para poder fazer com que ela não fique com aquele gostinho de congelado, um cheirinho mais forte, como que faz para poder deixar ela com um gostinho mais especial, mais puro aí do peixe? Bom, eu uso laranja, porque a laranja vai tirar esse aroma e não vai... Porque se a gente usasse o limão aqui ia ter um cozimento. Como a gente quer que ela asse, né, que tem o cozimento lá no forno, então a laranja aqui vai dar um sabor e não vai predominar. E a gente ainda tem a frutose aqui, que vai ajudar a caramelizar essa tilápia. Então vai ficar bem saboroso. Tempere 500 gramas de tilápia com sal a gosto, cebolinha e salsinha. Enrole os filés e coloque em uma forma para assar. Junto com a tilápia, pode levar a linguiça para assar ao forno. A temperatura ideal é em 180 graus durante 10 minutinhos. Então, mãos à obra. Agora a gente vai para a panela. Enquanto a linguiça e a tilápia estão lá no forno, o que a gente já coloca aqui? A gente vai colocar a manha de porco, que pode ser substituída por manteiga, leite... O óleo normal. O óleo normal. Frita a cebola e o alho, mas não precisa esperar a cebola dourar. Daí, outro segredinho. Porque se a cebola dourar muito, ela vai mudar muito a cor da nossa chica doida. E a gente precisa que ela esteja amarelinha. Ó, vou colocar a massa. E aqui não pode parar de um cheiro. E aqui a gente pode colocar o sal. Aqui pode colocar uma pimentinha mais, né, para ela aparecer mais. Dá uma encorpadinha. Isso, porque acho que a doida é doida porque ela é pimentada, né? A história da doida. Então, vai muito do gosto, mas é importante que tenha uma... Tem, um tempero, né? Tem que ter uma pimentinha aqui para aparecer. E aqui, ó. Quando obter essa cromosidade, a gente já pode colocar nosso leite de porco. Tá ficando meio grosso, né? Isso. Aí joga o leite de porco. Isso. Vai jogando aos poucos. É importante que joga aos poucos, para ele agregando no meio. E para finalizar a massa, joga o palmito e o queijo branco. E aí, gente, quem me conhece sabe. Eu estou olhando isso aqui, está me dando uma fome. Ela disse que gosta de gente que tem fome. Eu falei, achou, então. Adoro gente com fome. Para usar o giló sem aquele amargor, a chefe Mariana dá uma dica muito importante. Ou corta ele fininho, ou rala naqueles ralinhos da feira mesmo, aquele baratinho. Esse aqui foi na faca. Corta ele bem fininho, coloca ele na água com sal. Segredo. Se a gente colocar ele na água com sal, ele vai perder um pouco do amargor. E aqui, a gente passou ele no óleo quente. É. Não está salgado, mas está temperadinho. E esse óleo... E sem amargo. Esse óleo tem que estar na temperatura mais alta um pouco. Bem quente. Bem quente. O mais legal é que usando o forno, fica aqui 10 minutos. Foi o tempo que a gente usou para poder fazer a massa da Chica Doida, né? Tudo aquilo que a gente já explicou. Então, rapidão, o prato está pronto. Agora, ela já vai tirar aí a linguiça. Nós vamos mostrar como ficou e também a tilápia. Ó. A linguiça bem douradinha. Bem douradinha. A linguiça pode ser usada conforme a preferência de quem está cozinhando. Mas a chefe cortou em pedaços bem pequenos e vai usar ali na hora da montagem. Primeiro a massa da Chica Doida, por cima a tilápia, depois os outros ingredientes que, além de dar aquele sabor, também vão decorar o prato. Chegou a hora mais difícil. Coloca uma musiquinha de suspense. Aí. Vou começar pela massa da Chica Doida. Mas tá bom junto. Agora, corta, que eu vou comer o restante. Tá bom junto. Tá bom junto. Tchau. 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 Tchau.